Fala gente, voltamos aí com mais um vídeo dessa vez comentando aí de Re-Monster que acabou de ter um anime anunciado é um isekai relativamente antigo até e com uma ideia um tanto quanto diferente e um tanto quanto polêmica também porque o protagonista é reencarnado como um Goblin e não, não é aqueles Goblin bonzinho que tem slime não aqui os Goblins são os Goblins de Goblin Slayer é e bom, não é essa exatamente a parte polêmica no entanto é isso que confunde muita gente pô, vai reencarnar como Goblin, meu Deus do céu vai ter um negócio pesadíssimo ali embora a pistola não seja totalmente errada a parte que deixa meio polêmica essa história e muita gente droga por causa disso e tal o reclama desse aspecto é uma outra coisa que é bem mais complicado de explicar até inclusive, inclui spoilers no entanto, eu vou começar sem spoilers nenhum só dando uma geral da sinopse e tal porque as prós e contras que eu acho no original tem mangá, por exemplo, com um bando de capítulos dessa história o anime nunca que vai adaptar tudo aquilo que já adaptaram, por exemplo, no mangá mas o original é uma light nova, já vale dizer o ponto é que eu vou começar dando uma geral e sem spoilers e aí quando chegar na parte com spoilers onde eu quero adiantar algumas coisas que eu acho interessantes que acontecem mais à frente e também a parte polêmica que inclui um spoiler aí eu aviso vocês antes e aí quem não quiser, no caso, spoiler nenhum já sai nessa parte do vídeo dito isso, vamos lá como sempre, quem puder, apoie o canal, vire e membro você ganha vídeos de estresse toda semana já tem mais de 800 acumulados e o mais importante você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho então quem já é membro, muito, mas muito obrigado e que ele não pudesse só dar um like aí se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo e bom gente, vamos lá Remonster conta a história de um cara que é morto inclusive num mundo que parece futurista e também com aspectos de RPG e aí ele acaba sendo reencarnado em um mundo de fantasia mais perto de uma idade medieval aí o que lembra uma e ele é reencarnado como Goblin essa é a parte mais doida porque você nunca viu um protagonista reencarnado como Goblin você já viu um slime já viu uma aranha até inclusive o mais próximo que seria da reencarnação bizarra dessa obra seria o da aranha porque reencarnar como aranha também é muito doido e no anime da aranha tem aquele processo evolutivo, não tem? ela vai evoluindo pra vários tipos de aranha com as outras formas aí mais à frente no caso que até tem corpo humano então aqui existe um sistema de evolução similar você pode evoluir a partir do momento que você chega no level máximo da sua raça você pode evoluir pra uma outra classe então o protagonista começa até como Goblin mas ele vai ficar com essa aparência aí já tá no caso spoilado no visual tá spoilado também no caso no trailer que soltaram que é curtinho, já vou falar sobre isso mas isso aí tipo nem dá pra considerar spoiler alguns vão achar até pô, ele reencarnou como Ogro não, ele reencarnou como Goblin e aí ele pegou e evoluiu até Ogro que é a aparência final que ele fica mas o ponto é que ele demora aí provavelmente uns 4 episódios pra chegar nessa aparência a não ser que adaptem muito rápido mas a questão é que se tivesse escondido isso talvez chamasse até mais atenção porque seria nossa, o anime do cara é encarnado como Goblin aí, que que é isso? aí o pessoal ia assistir de curiosidade aí ia notar que rapidamente ele vai pra essa aparência aí de que rouba o Goblin então no primeiro episódio no final do primeiro episódio ele já deve ir pra essa aparência de Robo Goblin que é uma evolução do Goblin aí que é no caso mais parecido com o humano só que o problema é que na adaptação pra anime a versão Robo Goblin dele virou humano é um humano com uma pele diferente uma cor de pele diferente mas ficou igualzinho humano então isso aí ficou meio zoado é pra ele lembrar de um Goblin só que com um biotipo mais humano ou seja, ele fica mais alto os homens vão pra trás ele fica meio nozarqueado então fica realmente mais parecido com o humano mas não fica igualzinho ao humano isso aí é preguiça por causa da parte do design ó o mangá por exemplo é levemente diferente ainda lembra mais o formato de um Goblin mas bom o ponto é que ele começa como Goblin aí e aí rapidamente descobre que ele pode fazer coisas pra evoluir matar criaturas dá um no caso XP por assim dizer então é pra ser o que dá honestamente que ele tá dentro do jogo mas não é o mundo virtual por causa as pessoas morrem tem sangue inclusive tem bastante gore nessa obra então pra quem gosta disso tem bastante luta também ele já sai lá e começa a lutar achar formas no caso tentar evoluir já que ele tem todas as memórias da vida anterior embora ele esteja num corpinho meio ruim de Goblin ele tem no caso toda a experiência de uma vida já pra poder se virar ali e aí ele vai contorrando os desafios e evoluindo rapidamente lá e bom mostra também aquele negócio dos Goblins capturarem mulheres e tal então isso aí é mostrado logo de cara tem uma caverna lá onde eles no caso estocam essas mulheres e essas mulheres tem filhos pra eles então é igual Goblin Slayer nesse sentido mas não foca tanto nesse aspecto o mangá principalmente é uma luta nova também no caso não fica detalhando muito isso tá lá mostra as mulheres de vez em quando mas não é um negócio que fica focando muito e tal mostra por exemplo o Goblin mais velho lá no caso que tem que é o que cria o protagonista e os outros personagens da história no caso ele vai lá no caso nas mulheres mas nunca mostra por exemplo mas o protagonista escuta os barulhos do que tá acontecendo lá então ele sabe que o cara tá fazendo ele não gosta disso mas ele nem tem o que fazer no começo ele é muito fraco então ele inclusive fica morrendo de pena das mulheres e tal e vai lá e consegue um veneno e dá pra elas porque ele não tem como livrar elas tem no caso seres muito mais poderosos que ele ali no caso inclusive Goblins mais evoluídos então se ele tentar libertar elas ele vai acabar morto então ele pega pra disfarçar dá um veneno lá que pra elas no caso ficar sofrendo aquilo lá sendo atacadas diariamente no caso pelos Goblins lá e tendo filhos inclusive no caso deles pra procriar então sim ele se sente mal por elas tem esse ponto então alguns podem ter pensado que a parte polêmica é pô tem isso ele mesmo faz isso com as mulheres ele não liga não não é isso o polêmico é outra coisa como eu falei envolve um spoiler porque é muito mais a frente isso aí que eu tô falando é o comecinho da história não é nada demais no caso obviamente é que é mais do que a sinopse mostraria mas o propósito desse vídeo é ser um negócio um pouquinho mais detalhado embora essa história nessa mente não tenha nada tão absurdo tempo de spoilers pra falar não mas o ponto é que assim que ele evolui fica mais forte no caso vira esse ogro aí ele ganha dominância sobre os Goblins e já inclusive proíbe eles de capturarem mulheres só que aí tem um ponto que os Goblins reproduzem assim no caso eles tem uma taxa de reprodução muito baixa tem Goblins fêmeas inclusive uma delas é uma companheira do protagonista que é apaixonada por ele uma Goblin lá mas elas tem extrema dificuldade em engravidar e no caso os Goblins preferem muito mais mulheres humanas então por isso que eles capturam elas esse que é a desculpa aí no caso na verdade em várias obras tem isso inclusive algumas obras não nascem mulheres Goblins só nascem machos e é por isso que eles tem que copular com outras raças que eles ficam capturando lá normalmente nem é humano só em RPG geralmente nem é humano mas são raças humanoides que eles tentam capturar pra ter filhos e eles são dominantes então praticamente todo filho de Goblin vai ser um Goblin às vezes é modificado mais forte dependendo da raça com que ele vai procriar mas ele é o dominante desse negócio o que é meio irônico devido a aparência dele que parece tudo menos dominante bom, tem que explicar dessa parte que pode ser curiosidade pra alguns no caso que não sabem música de Goblins RPG e tal o protagonista proíbe esse negócio e aí vai seguindo a história com ele expandindo o reino lá no caso fazendo aliados mulheres se apaixonando por ele enfrentando vários conflitos no caso desbravando dungeons ele tá basicamente criando uma civilização dos monstros e ele virando o rei dos monstros no caso nesse mundo aí então alguns vão lembrar tipo slime o cara criando uma civilização é basicamente dos monstros sim de certa forma vão lembrar de slime a diferença aqui é que o cara nasce como um goblin e tem algumas coisinhas mais polêmicas e pesadas e romance inclusive tem mais um detalhe que eu quero abordar sobre isso só que de novo fica melhor se eu comentar na parte com spoilers é muito difícil dividir spoiler e não spoiler porque eu não considero nada demais eu acho até um aspecto que atrairia muita gente eu comentar mas se eu falar aqui alguns vão reclamar que eu dei spoiler grande então na verdade qualquer coisa que eu falei aqui um pouquinho a mais já o pessoal vai reclamar que é spoiler mas eu não tenho o que fazer a ideia é ser um negócio um pouquinho mais detalhado e não aquela sinopse de uma linha e bom o estúdio Den que pegou pra adaptar a história isso aí isso aí foi meio triste você pode estar se perguntando que estúdio é esse bom é o estúdio Nanatsu da terceira temporada de Nanatsu essa aí sim a dos memes pois é pô Marco mas na verdade o Den na verdade animou direito aquela temporada ele passou pra um outro estúdio subcontratou um outro estúdio pegou o dinheiro que deram pra ele e contratou um outro estúdio caso inferior a ele pra adaptar o negócio pois é cara de pau do caramba mas de qualquer forma o estúdio Den não é bom pô Marco mas Konosuba sim Konosuba foi muito bom Koreu Azul foi muito bom mas o que eles tem? o diretor de Konosuba pois é o cara é bom pra caramba então ele salvava ali o estúdio até naquela época porque a maioria dos animes do estúdio Den não era grande coisa visualmente então quem tava salvando era o diretor ele saiu de lá sobre praticamente mais ninguém decente lá então não quer dizer que esse anime vai ser horrível se vocês olharem o trailer que soltaram que pode ser mentiroso pode ser aquele premade e tal pra chamar atenção mas o que a gente vai ver no anime mesmo é um negócio bem inferior pelo menos o visual parece que tá certo já até porque soltaram já o visual oficial então parece que esses são os designs mesmo então tá tudo certinho mas não é garantido que isso aí são episódios prontos já que eles mostraram o ponto é que não parece que vai ser nada horrível se você considerar esse trailer parece que vai ser aquele anime mediano pelo menos vai ter uma cena injeção aqui e ali não vai ser tudo quadro estático então menos mal olhando isso aí embora o estúdio seja muito ruim parece que ele vai dar aquele investimento pelo menos na média e no caso pra não fazer um trabalho horroroso e pode ter um diretor muito bom se anunciar um diretor bom aí pode salvar caso um diretor bom salva projeto mesmo estúdio ruim às vezes ele consegue se virar lá chama a gente que ele conhece animador diabo 4 lá um produtor bom também ajuda e bom no caso se você tiver alguns membros da staff aí realmente que chamem gente boa você pode salvar mesmo um estúdio super meia boca então a parte visual não coloquem grandes expectativas eu sei que tem fãs dessa obra mas fere o negócio mediano isso aí melhor ótimo mas não coloque esse tipo de expectativa porque nesse estúdio é muito perigoso você colocar esse tipo de expectativa a maioria dos animes deles sai abaixo da média mas bom tá confirmado aí o anime vai sair em algum momento do ano que vem não tá confirmado uma data específica só 2024 então tomara que consigam realmente fazer um trabalho legal tem bastante material inclusive pra adaptar então se quiser é pra fazer um anime aí tranquilamente de 20 e tantos episódios e é legal ver algumas progressões da história em vários sentidos diferentes como eu vou comentar agora então a partir de agora vai ter spoilers não tem nada absurdo de spoilers nessa obra honestamente mas tem gente que qualquer coisa que você fala a pessoa tem um treco ah meu Deus spoiler e tal agora eu nem vou ver mais essa obra por causa desse spoiler e tal estragou um negócio pra mim e aí você vai ver não é nada demais ah tipo esse casal se beija ah esse casal namora nossa não vou ver mais a obra o casal namora eu acharia um negócio bom me convenceria na verdade a ver porque eu saberia que o final não vai ser totalmente aberto a relação deles mas tudo bem o ponto é que as vezes uns spoilers aqui eu não acho nada demais tipo alguém morreu pô aí eu acho um spoiler muito grande sacana pra caramba você falar um negócio desse no caso adiantar que um personagem vai morrer mas é isso tipo esse é um spoiler grave e alguns outros aí também mas coisas menores eu não acho nada demais na verdade eu acho um incentivador pra maioria das pessoas então vamos lá primeiro o spoiler que não é polêmico depois o spoiler que é polêmico então o protagonista vai ter um harem ele inclusive vai salvar algumas humanas que estão morrendo de medo que vão ser abusados pelos goblins e tal mas não ele fica protegendo elas deixa elas viverem na caverna deles e tal enquanto se recuperam e aí se quiserem podem ir embora só que eles estão num local lá que é perigoso pra caramba e ele não vai escoltar elas de volta então elas podem ir embora se quiserem mas é perigoso aí elas resolvem ficar por lá gostam dele e tal porque ele trata elas super bem protege elas porque tem um time lá de goblins que não concorda com esse negócio deles de não poder atacar humanos e tal mas vai seguindo aí elas se apaixonam por ele e tem um bando de comédia romântica em cima disso inclusive tem essa aí que é uma goblin e depois vira uma hobbie goblin que é mais bonita e depois ela vira uma vampira ela fica bonitona como uma vampira aí depois ela evolui pra formas umas avançadas de vampiro e vira basicamente um deus dos vampiros lá é realmente bem legal a evolução dela ela fica muito forte e ficou bonitona também mas pensar que ela começou como goblin é até engraçado o ponto é que ela é louca de paixão por ele e ela tá morrendo de ciúme das outras mulheres chegando nele querendo dormir até com ele então os ataques de ciúme dela são muito engraçados no caso tem várias cenas que vai dar pra rir um bocado aí de comédia romântica com ela mas é legal que inicialmente parece que as outras foram na frente dela as humanas lá só que aí depois ela que acaba virando realmente a esposa de verdade ele tem várias esposas pra assim dizer várias amantes lá tem filho até com elas mas a esposa pra valer e tal a mulher principal dele no caso fica sendo a vampira mesmo que era originalmente a goblin lá que nasceu junto com ele então quem quer romance vai ter nessa história no caso é a harem no caso o protagonista vai dormir com as garotas no caso vai mostrar um pouquinho disso mas o mangá pelo menos mostra muito pouco no caso ele tenta levar mais no humor mesmo a maioria das cenas é bem humorada não é aquela cena pesadona e tal eti pesadão não tem nenhum eti pesadão mas deixa muito claro o que aconteceu mostra até um pedacinho da cena às vezes ou eles acordando juntos no dia seguinte ou algo parecido no caso elas tentando seduzir ele depois dando um pulo ele só narrando o que aconteceu então tem várias formas diferentes mas deixa claro que tem rado e rola toda hora nessa obra como o anime vai tratar isso eu já não sei no caso óbvio que ele vai deixar as relações no caso quem vão ser as mulheres dele e tal isso vai acontecer no caso tem um romance básico lá mas as cenas vamos ver eu não sei se eles vão no caso cortar tudo no caso não mostrar nada só deixar meio implícito ou nem implícito no caso você vai ter que ler o material original pra saber que ele dormiu com elas porque as cenas não vai mostrar nada nem dicas pode ser também eu já vi um anime fazer isso faz uma adaptação inclusive de light novel então é uma possibilidade ou não podem deixar próximo mangá ou da novel talvez ou mostrar temática os dois por exemplo o Moshoku Tensei o Moshoku Tensei dessa parte ele mostra um pouco mais até do que a versão em mangá a versão em mangá censura muito mais essas partes aí do que a versão em anime e a versão da novel é a que detalha mais esse tipo de coisa só que é só pra você ler porque não tem muita ilustração não então o ponto é que cada adaptação eles fazem de uma forma diferente então não sei como eles vão adaptar isso mas o ponto é que sim tem romance e tem bastante progressão inclusive no caso mesmo com anime tem uns 12 episódios só você vai ver muita progressão nesse sentido mas vale dizer essa obra não é focado em romance com arte romântica etc é um elemento extra da história porque o principal é focado em aventura ação ele expandindo por causa desse reino aí basicamente dele se envolvendo em conflitos etc então inclusive uma das coisas que começa tal parte polêmica é um conflito com os elfos tem um elfo lá querendo a ajuda dele oferecendo algumas coisas em troca e ele não aceita no caso ajudar e aí o cara fica revoltado e tal lá e vai atacar ele junto ao exército e vai atacar ele e aí ele pega e consegue acabar com esse cara lá e capturam eles viram prisioneiros de guerra e aí é que vem a parte polêmica porque o protagonista não quer deixar os goblins no caso abusarem das mulheres élficas que são lindas e tal lá mas ele não gosta desse negócio só que ao mesmo tempo se ele pegar e soltar no caso os prisioneiros lá vai deixar uma mensagem que ah podem atacar a gente que a gente ganha não mata vocês e deixa vocês voltarem pra casa depois então ele não pode ser super bonzinho mas ele também não quer no caso deixar os goblins irem lá e atacarem as mulheres e aí a solução dele é polêmica alguns vão achar nada demais até porque honestamente eu acho que 90% das polêmicas ou mais até que tem por aí a maioria não dá a mínima tem uma pequena porcentagem e tal que fica nossa e tal e aí acaba virando polêmica mas a maioria eu acho que acaba não dando a mínima ou a polêmica vira o chamariz em muitos casos isso acaba acontecendo ou seja é aquele pessoal hum polêmica aí o pessoal vai lá ver de curiosidade mas eles não ligam na verdade pra polêmica então isso aqui eu não sei se vai dar polêmica porque essa obra eu não sei se vai ficar popular o estúdio não é dos melhores e a parte polêmica só vai vir mais a frente na história não é aquele negócio que começa polêmico ou algo parecido na verdade o começo não tem nada de mais já que o protagonista é contra até atacar as mulheres tenta ajudá-las da forma que pode eles acham que já foram capturados pelos goblins e tal então isso a gente vai dar polêmica no começo mas bom tem essa parte aí porque qual a solução dele pro negócio no fim das contas ele dá um afrodisíaco pras elfas e pros elfos não são só mulheres que eles capturaram capturaram mulheres e homens quando eles venceram lá no caso a luta contra eles e aí ele tá dando um afrodisíaco pra eles e o propósito é que eles queiram eles peçam pra dormirem com os goblins ficam tão doidões com o afrodisíaco que eles vão pedir por isso porque a consciência do protagonista fica tranquila porque ele não obrigou a nada eles que tão pedindo é mas você drogou eles pra isso tipo o afrodisíaco é uma droga então você drogou os seus prisioneiros pra eles pedirem pelo negócio pra sua consciência ficar mais tranquila então é meio deturpado isso aí entendo que eu não tô dizendo que não pode o protagonista pode ser um deturpado o protagonista pode ser um psicopata então o protagonista não precisa ser bonzinho eu já falo isso há anos aqui se as histórias fossem todas iguais se os protagonistas fossem certinhos e tal bonzinhos seria um porre o ponto é que a história não vê isso de forma estranha isso que você fica meio confuso porque se você pensar é só uma forma que ele criou de drogar os homens e as mulheres pra virarem escravos sexuais eles já estão resistindo no começo mas aí chega num ponto lá que eles não aguentam mais e tem um ponto até interessante porque tem os homens também os elfos os elfos as goblins as mulheres que querem eles elas inclusive geralmente antes dormem com o protagonista que é todo gentil com elas e tudo mais não atacam elas ele até obriga os goblins a isso porque elas não podem atacar elas tem que ser gentil e tal então ele basicamente criou um bordel ele poderia manter eles presos poderia matar eles então a solução que ele criou o castigo deles por assim dizer por terem perdido lá é servirem agora como escravos no caso os homens e as mulheres pra eles são bem tratados pra escravos obviamente não são obrigados a fazer nada mas são drogados pra aceitarem se você considerar dessa forma tem uma lógica por trás do processo mas nunca se pensa nessa lógica por trás do processo o jeito que a obra vai mostrando as coisas a impressão que dá é que no caso tudo natural tudo de boassa e tal tipo é muito leve é até estranho você fica lendo assim pô eles tão drogando essa gente porque eles tão tratando como se fosse um negócio super de boassa e tal levinho e tal eu fico meio doideira então isso aí é polêmico é porque muita gente inclusive chegou nessa parte dropou achou um absurdo e tal isso enquanto eu fui falando aqui vocês provavelmente foram pensando em muita coisa e no caso tentando chegar a um lado pô o protagonista é um psicopata no caso que tá achando isso nada demais ou na verdade não ele só chegou numa solução que não é bonita mas é melhor do que matar eles ou deixar eles presos pro resto da vida porque algum castigo ele tinha que dar no caso por tentarem atacar ele e perderem no caso de uma luta lá então realmente é um negócio que cria uma discussão que eu acho legal até no caso de ter e aí cada um chega a uma conclusão diferente no caso tem gente que achou um absurdo e dropou tem gente que não achou nada demais seguiu adora a obra então variou bastante aí por isso que eu falei que é uma polêmica mas não é aquela polêmica que eu acho que vai virar um negócio gigante até porque ocorre muito mais à frente na obra quando chegar lá a maioria das pessoas meio desinteressadas já vai ter dropado então não é um anime também que tem no caso tanta chance de ficar ultra popular quanto outras obras aí a maioria das obras que gera polêmica é relativamente popular tem muita obra aí cheia de coisa pesadíssima que você pensaria nossa isso é polêmico pra caramba e aí ninguém dá um pio a respeito por quê? porque são obras desconhecidas um dia eu vou fazer um vídeo disso que as obras que tem coisas muito polêmicas mas ninguém fala delas mas são obras basicamente que quase ninguém viu e não tem graça basicamente você cria polêmica quem gosta de criar polêmica sobre coisas que quase ninguém viu porque ninguém vai dar a mínima ah essa obra aqui tá um negócio pesadíssimo eita ninguém liga ninguém interage entendeu? não dá engajamento mais precisamente então esse pessoal que é interessado em polêmicas geralmente vai atrás de obras bem populares e às vezes pra alguns negócios que nem são tão pesados assim comparado a outras obras mas como a obra é muito popular qualquer coisa lá que tenta levantar de polêmica dela cria um engajamento grande e o negócio que ela se espalha mais então fica uma explicação aí de como funciona esse processo de polêmicas aí e essa bizarrice de que muita gente que assiste toneladas de anime nota de que às vezes numa temporada o pessoal tá achando polêmico no negócio enquanto tem um outro anime lá ultra pesado mega polêmico e ninguém tá dando um pio sobre é porque no caso não ficou muito popular basicamente isso popularidade importa muito e essa história aqui enquanto eu não acho que vai ser totalmente ignorada eu não acho que vai ser aquele negócio super popular de qualquer forma tá explicado aí a parte polêmica da coisa toda alguns acham que eles vão tirar essa parte com ser meio polêmica eles vão pegar e alterar essa parte toda então eles podem ter um negócio com os elfos lá e depois nem mostra mais o que aconteceu com os elfos capturados então eles esquecem disso é possível mas é uma parte que não é tão pequena na obra assim não se eles ignorarem vai ser bem notado porque a pessoa vai começar a comentar direto que cortaram a parte polêmica e tudo mais não sei se vão fazer isso ou não é uma possibilidade sim porque se tirar isso aí não tem uma polêmica praticamente nenhuma o que vão fazer a gente só vai descobrir quando o anime estrear no ano que vem e é isso espero que tenha ajudado aí vocês terem uma noção melhor dessa obra decidirem se querem ou não assistir e é isso fico por aqui se gostaram do vídeo deem um like compartilhem inscrevam no canal quando se inscreveu ainda apoie o canal quem puder vire membro e eu vejo vocês no próximo vídeo e eu vejo